E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e seguinte, como vocês sabem, hoje está sendo lançado o novo Resident Evil 2 Remake e aproveitando aqui o hype de Resident Evil, vou mostrar pra vocês um mod de Resident Evil para o jogo GTA San Andreas, versão de PC, tá bom? Então espero que vocês gostem, esse mod se trata da primeira casa do Resident Evil 4, vocês lembram? Tem até um vídeo no canal aí, bem recente, que mostra essa casa aí, depois vocês passem lá pra ver aquele vídeo também E sobre o vídeo de hoje? Deixem um like aí, meta de 500 likes se você quiser ver mais mods GTA San Andreas e também se inscreva no canal, meta de 50 mil inscritos esse ano Então, vamos lá começar aqui, pra não perder mais tempo, né? Sair com o CD aqui fora, e já vamos lá Vou colocar aqui no mapa, aqui pra vocês se sintonizarem, né? Fica ali em cima, galera, eu não sei muito bem qual que é o nome daquela região ali mas fica lá em cima, aqui ó, próximo da área 51 ali em cima Fica aí, fica aí, é só clicar e vamos lá Mas é claro que eu vou colocar um teletransportezinho aqui pra ir mais rápido, né? Não custa, né? Bom, vocês já estão vendo ali de fundo, estão vendo? Olha lá, a casinha bonitinha no meio do nada ali Estão vendo? É, então Essa é a casa do Resident Evil 4 Aquela primeira que o Leon já começa o jogo e já entra com tudo e tem um cara querendo matar você Pois é, é essa daqui Então, já vamos acompanhar aqui Caramba, já entra, já tem uma tosse muito louca Olha o cara aí Caramba, o CJ ficou com medo pra caramba Você é louco? Sai, meu filho Você é doido? Não era dos balas Você é louco? Sussurrou alguma coisa? Tem uma galera sussurrando aqui na casa ainda Se bem que na versão do Resident Evil 4 só tem esse cara Por que que tem mais gente, né? Ainda tô ouvindo algumas coisas Vocês tão ouvindo? Caramba, que medo Você é louco? Sai, 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 sai Sai, meu filho Você é doido? Eita, mais um aí Eita, aí, aí Sai Sai Nossa, a tia tá com serra elétrica Sai, minha filha Sai, 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 sai Sai, sai Caramba, tá com um monte de gente nessa casa Você é louco? Morri Nossa, essa bugada do CJ A cabeça ficou pra fora do corpo ali Realmente cortou fora a cabeça do CJ Isso é louco, mano Isso é louco Mas nada a ver, né? Só tem um cara, né? No Resident Evil Por que apareceu tanta gente, né? Bom, vamos lá voltar aqui Acompanhando aqui o céu à noite no GTA San Andreas Vocês podem acompanhar aí Olha só as cores ali de fundo Bom, vamos lá Tentativa 2 aqui O cara tossiu de novo loucamente Vamos ver se o CJ vai ficar com medo dele Estranhamente Nossa, mano Muito estranho Ele abaixa do nada Sem motivo nenhum Aí Aí Não é balas E agora? Pra onde que eu vou? Esses Esses sussurros aí Tá dando medo, hein? Para com isso Que quer matar nada Sai daqui Tentar ir pra esse lado Ah, a porta tá fechada, mano A porta tá fechada Ai, sai Quero sair daqui, filho Você é louco Não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Caramba, tem cinco caras Caramba, tem cinco caras aí Você é louco, sai Toma Ai Perdi a cabeça de novo A cabeça do CJ ali no chão Caramba É Então vamos lá Mais uma vez Teletransportezinho maroto Já pulo aqui pro lugar Esse negócio é muito útil, né? Tá vendo isso daqui que eu tô fazendo? Tô apertando aqui o botão Essas mudanças de resoluções aqui São outros jogos do GTA Sandras Então tem a versão mobile A versão do Xbox original A versão do Playstation 2 É bem interessante isso daqui Mas vamos lá Depois a gente fala dessa versão do GTA Que eu tô jogando aqui Vamos Caramba Tosse desse cara Tá me incomodando Vamos ver aí agora Se eu consigo passar isso daqui Esse CJ aí agachando Não faz sentido nenhuma Nossa Vou pegar uma arminha melhor Vamos lá Ah Por falar em arminha melhor Deixa eu pegar aquela Minigun muito louca Acho que é mais fácil, né? Quer matar Isso Quer matar Meu filho Vamos lá E aí? Cadê? Não vai nascer? Não vai nascer o pessoal? Nossa Pulou ali do nada Brotou ali o pessoal Vai, vai, vai Tira, tira Pegar a serra elétrica aqui Será que dá? Ah, rapaz Ah Hum, hum, hum Agora o bagulho é louco Pode vir Toma Mais um aqui É uma árvore do meio do nada Toma Toma, meu filho Toma Hum Missão concluída Mais respeito Essa árvore do nada aqui Muito estranha, né? Bom É isso aí, galera Esse é o mod Do Resident Evil 4 Para o GTA Sandras Então se vocês curtiram Deixem um like aí E também se quiserem ver mais mods Cabulosos do GTA Sandras Cara É o que não falta GTA tem muita coisa Essa casa está da hora, hein? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Falou E tchau, tchau Olha Dando uma volta aqui Meio Bugado aqui embaixo Olha aí É isso aí Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau